Olá, este é o segundo episódio da nossa série do Olho Clínico sobre agroecologia e saúde. Você escuta que os agrotóxicos fazem mal, mas não sabe exatamente o que eles provocam? É sobre isso que o Olho Clínico fala hoje. Então fique com a gente! No dia 3 de maio de 2013, um avião agrícola intoxicou mais de 100 pessoas em uma escola municipal rural, na cidade de Rio Verde, em Goiás. O avião fazia pulverização de uma plantação de milho e de soja, mas o agrotóxico atingiu crianças, professores e funcionários que estavam na área externa da escola, no horário do intervalo. O produto no avião era o engeu pleno, muito utilizado no controle de pragas. Imediatamente, as crianças e funcionários sentiram dores de cabeça, irritação na pele, náuseas seguidas de vômitos, fumigamento nos membros, tontura, falta de ar e até desmaios. Mais de 40 foram internados. Até hoje, os responsáveis seguem impunes e os atingidos sentem os efeitos da intoxicação. Agrotóxicos são produtos químicos utilizados para o controle de pragas e doenças de um cultivo. Entre essas pragas estão insetos, fungos, ervas, daninhas e bactérias. O uso de agrotóxicos está relacionado com a monocultura, uma prática realizada em grandes áreas onde um único produto é cultivado. Esse ambiente favorece o aparecimento de pragas. Embora os agrotóxicos garantam uma maior produtividade, eles podem causar sérios prejuízos à saúde e ao meio ambiente. Evidentemente, a produção de alimentos é uma tarefa extremamente importante. Nós temos que suprir uma demanda mundial. E o controle químico é um controle que sempre será importante, foi e sempre será importante. Então, muitas pessoas têm, às vezes, algum preconceito com relação ao controle químico e é importante dizer que o controle químico sempre foi e sempre será importante. O problema é a matriz química que está sendo utilizada para controlar as pragas e como ela está sendo utilizada. Então, isso sim é problemático. Não existe uma única metodologia que dê conta de ter um controle efetivo de uma praga. Não existe. Então, nós temos que integrar metodologias, que nós conhecemos hoje como manejo integrado de pragas. Entre essas possibilidades está envolvido o controle químico. O que hoje é uma realidade é que a maneira como o controle químico foi implementado e tem sido aplicado ao longo dos anos, tem trazido uma série de prejuízos ao ecossistema, à saúde das pessoas, enfim, a espécies não-alvo. Porque, de regra, são substâncias tóxicas, mas não apenas para a praga que você quer controlar. Elas são tóxicas para tudo. Então, isso causa um desequilíbrio muito grande a nível de ecossistema. Os agrotóxicos causam problemas para o meio ambiente e para a saúde dos consumidores. Mas a principal população de risco são os próprios agricultores, que estão diariamente expostos a essas substâncias tóxicas. A gente tem uma linha dentro da saúde, que é a de saúde do trabalhador. E quando a gente fala dos trabalhadores rurais, basicamente, uma das, né, acho que talvez o problema maior esteja, que envolve a questão da exposição aos agrotóxicos. Então, isso já é um assunto que está consolidado, né, na discussão científica, no debate científico. Isso, né, a gente tem problemas sérios no Brasil. Isso é um problema, né, a questão, o debate dos agrotóxicos no Brasil é um problema muito sério. Porque a gente sabe dos riscos, a gente sabe que eles existem. Qualquer exposição tem risco, né, não existe uso seguro de agrotóxico. Mas, afinal, quais são as doenças que os agrotóxicos podem causar no organismo humano? Quais são os sintomas desse tipo de contaminação? Vai depender se há uma exposição em altas doses ou, ao longo prazo, em doses mais baixas. Então, agudamente, os sinais mais comuns são alterações relacionadas a, por exemplo, o sistema nervoso, dores de cabeça, salivação, sudorese, que são sintomas mais agudos, de intoxicações por doses mais altas. Normalmente, o indivíduo que está aplicando, que utiliza incorretamente, é um agrotóxico. Agora, a longo prazo, esses efeitos podem ser muito mais sutis e a gente não perceber esses efeitos no dia a dia. Mas, a longo prazo, eles podem ter repercussões sobre hormônios, sobre o sistema nervoso central, sobre o sangue, sobre diversos órgãos, né, inclusive efeitos reprodutivos, efeitos imunológicos. Isso, ao longo de muitos anos de exposição. Nós temos alguns tipos de agrotóxicos, como a comprovação científica sedimentada, que a própria Organização Mundial da Saúde, o Instituto do Câncer, eles assumem. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, e ele tem uma lista de substâncias que ele considera, de agrotóxicos, que ele considera passíveis de desenvolver câncer, alguns tipos de câncer. E a Organização Mundial da Saúde tem uma lista, né, o Instituto Internacional do Câncer. Então, essas relações, elas são relações já estabelecidas e, claro, que como geralmente o tempo de exposição é longo, vai ficando mais difícil você fazer a relação. Quando é uma coisa assim, a pessoa teve o contato, logo depois tem o sintoma, né, teve o contato, passou mal, vomitou, você consegue fazer a relação. Agora, quando ela tem o contato, depois de 10 anos aparece um câncer, aí a investigação é mais complexa. Mas os estudos são bem categóricos, né, que existe uma relação profunda entre alguns tipos de agrotóxicos e alguns tipos de câncer, né, principalmente os cânceres do sistema do sangue, né, linfomas, leucemias. Pesquisas mostram que os agrotóxicos também podem ter relação com outras doenças, como obesidade e autismo. Quando se fala em agrotóxicos, a gente sempre pensa como um disruptor endócrino, né, mas ele tem outros papéis, por exemplo, no metabolismo e é algo que não é tão novo assim, né, desde 2006 os pesquisadores já vêm apontando o papel dos agrotóxicos na obesidade, né, e principalmente em períodos críticos de desenvolvimento, né, por exemplo, uma mãe que está grávida e ela está submetida aos níveis de agrotóxicos. Então, o filho que nasce, quando ele se tornar adulto, ou mesmo criança, ele tem maior probabilidade de se tornar um indivíduo obeso. A gente sabe que existe uma comunicação intestino-cérebro, né, então, por exemplo, a microbiota, que é a população de bactérias, fungos que existem no nosso intestino, influencia de uma forma muito significativa o nosso comportamento, a nossa atenção, né, e tem muitas doenças relacionadas com isso. Uma delas é o autismo. Embora as pessoas não façam essa ligação direta, a gente sabe que tem agrotóxicos, substâncias químicas, antibióticos também, que são capazes de alterar essa microbiota e, com isso, afetar níveis de atenção, comportamento e relacionamento social. Como vimos, os agrotóxicos chegam no organismo de diversas maneiras e podem trazer consequências graves para o corpo humano. Uma alternativa para o consumo dessas substâncias é uma alimentação agroecológica. Para esse coquetel de agrotóxicos, não há um estudo feito para dizer quanto podemos nos expor, né, então, não há uma dose segura de exposição ao agrotóxico, até porque muitos deles têm um comportamento cumulativo, vão se acumulando no nosso organismo. Então, depois de anos de exposição, as consequências vão começar a aparecer, né. E você pode escolher qualquer órgão, qualquer sistema do seu organismo que haverá um agrotóxico que vai causar um dano muito importante. Uma gestante, por exemplo, ela deveria evitar produtos que tenham altos índices de agrotóxicos. Então, nesse caso, o uso de alimentos orgânicos seria bastante indicado, já que o efeito num organismo em desenvolvimento tende a ser mais grave do que num indivíduo adulto. Então, gestantes, crianças, bebês ou mesmo indivíduos idosos, nesses casos é ainda mais indicado que você tente minimizar ao máximo, se não conseguir abolir, mas minimizar ao máximo a exposição a esses agrotóxicos. Hoje, a gente entende que o uso do agrotóxico é um uso universal, né. O problema não é só do trabalhador, nem só de quem mora no campo, né. É de todos nós, porque a gente consome a água contaminada, o alimento contaminado, a gente tem a exposição no ambiente urbano e rural. Então, o que a gente entende que é a questão da luta pela saúde, né, seria o consumo de alimentos sem agrotóxicos e de água e o ambiente sem esse tipo de substância. Então, o que a gente defende é o banimento dos agrotóxicos e o uso de tecnologias alternativas que não são nada secretas, que já é utilizado no mundo inteiro, que sustentam o ambiente sem o tipo de substância, né. Então, a agroecologia é o que tem se mostrado a solução para isso. E no próximo episódio do Olho Clínico, vamos conhecer o São Luís, um agricultor que antes cultivava alimentos com agrotóxicos e hoje pratica uma produção agroecológica. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto